Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma prévia de rodada de Campeonato Brasileiro que a gente vai consolidando esse quadro que a gente instaurou aqui no Três Pontos que é o time que eu escalaria, independente de qualquer situação eu vou falar pra vocês em relação ao time que eu acho melhor pra enfrentar o Vasco e eu sempre faço uma introduçãozinha apresentando um pouco o time adversário e explicando porque esses jogadores. Acho que o grande conceito que eu vou me basear pra sugerir esse time é o jogo compacto do Vasco. O Vasco sempre joga de maneira muito compacta. Então, o que você pode fazer pra quebrar um time compacto? Quando você tem todo mundo compactozinho no centro do campo, você joga por fora. Então eu vou apostar muito no jogo pelas laterais. Então meu time seria o seguinte, no gol acho que é indiscutível toda rodada que ele puder jogar toda rodada eu vou colocar o Santos aqui, nas laterais Kelvin e Abner. Como eu falei, é importante você ter esse jogo pelas laterais. É importante você conseguir jogar na beira do campo, nas extremidades. Então por isso Kelvin e Abner, que são dois laterais que tem qualidade, tem defeitos obviamente, depois do jogo contra o Bragantino muita gente veio criticar, mas são dois laterais potentes, podem se apresentar bem ofensivamente, como defender razoavelmente bem, afinal o nível de laterais do futebol brasileiro é baixo. Eu acho que esses dois se sobressaem em relação à média. Então Kelvin e Abner, dois jovens, dois caras com muito potencial, dois jogadores melhores que as outras opções, né? Que já estão num momento complicado da carreira. Na zaga, a gente não vai ter o Thiago Eliano, né? Informação da Manique Vilela que ainda não foi relacionada. Pedro Henrique e o Lucas Halter. Acho que o Felipe Aguilar ainda precisa de uma cancha maior, de uma confiança maior, não escalaria nesse momento o Felipe Aguilar ainda. Aí vem o meio campo, aquela posição, aquele setor, né? Que ainda está muito complicado a gente escalar, porque falta claramente uma peça que é a peça do organizador, do cara mais cerebral. Mas mesmo assim, levando em consideração que a gente não tem o Ellington, levando em consideração que a gente não tem esse jogador, eu escalaria o meio campo com o Cittadinho, que é o cara da infiltração, é o cara que consegue gerar jogo a partir do uso de espaços. Como eu gosto de falar, é o Hal Deuter, que é a posição lá no futebol, é o cara que não é uma função, mas é a todas ao mesmo tempo, sabe onde está, sabe, é a hora de chegar na área para finalizar. Obviamente não vem sendo o Cittadinho que a gente conhece, porque o time vem muito mal, mas não deixa de ser um jogo importante. O Eric vai colaborar bastante nesse jogo por fora, que eu estou apostando que o Atlético vai usar, porque é um cara que pode pela direita, é um cara que tem um cacoete ali de lateral, às vezes até de ponta no gol contra o Bragantino. O Geovânio centralizou, e o Eric foi fazer essa jogada pela ponta, então acho que vai dar uma moral ali no lado direito, até mesmo para a recomposição junto com o Kelvin. Então acho que o Atlético vai ter um lado direito consistente o suficiente para incomodar o Vasco. Vasco que tem um problema ali no lado esquerdo, Neto Borges, Henrique, não são laterais consolidados. Acho que o Atlético pode explorar muito o lado direito. E para completar o meio campo, a minha alternativa em relação à suspensão do Ayrton, que é o Christian. O Christian não é esse primeiro volante, mas quando a gente parte do pressuposto, que já são três jogadores de pressão, de posição, de aparecer na área, mas também de uma consistência física interessante, de uma consistência defensiva interessante, eu não vejo problema de jogar com o Christian. O Christian é um jogador que vem mostrando que merece uma oportunidade, um cara inteligente, um cara que tenta forçar a jogada, tirar coelhos da cartola. E o Atlético precisa disso. Alguém que quer linhas, alguém que chegue no ataque, alguém que finalize bem de média distância. E o Christian é esse jogador. O Christian, eu acho que é mais do mesmo, burocrático, não colabora o suficiente. E você também tem a opção do Alvarado, que por enquanto é uma ideia, né? Ninguém sabe realmente como o Alvarado joga. Então a minha opção ali é para o meio campo. Um Christian, Cittadini e Henrique, todo mundo jogando, todo mundo marcando. Eu acho que esse meio campo é democrático o suficiente para atender as mais diversas características. E no ataque, o ataque é complicado, gente. Acho que o Giovani vai ser no lado direito, não vai ter nenhuma grande dúvida, pelo fato do Nicão não ter sido relacionado. Aí do lado esquerdo, eu já falei ontem, eu apostaria no Fabinho ainda. Quero ver mais do Fabinho. O Fabinho entrou, se mostrou muito participativo, não fez nenhuma grande jogada, diferente até mesmo do Carlos Eduardo, que entrou de maneira mais incisiva. Mas mesmo assim, acho que o jogador que tentou buscar jogo, um jogador que foi atrás da bola, tentou aparecer, tentou dar opção de passe. E o Atlético vai pegar num time, que como eu falei, é muito compacto. se você não tiver opções de passe em todo momento, você vai acabar caindo na marcação do Vasco. Então, o Fabinho jogando por fora, sendo esse cara de um contra um, levando em consideração o desempenho fraco do Pedrinho como ponto, afinal, não é um jogador da posição, não tem o que a gente inventar. Eu iria com o Fabinho pela esquerda, o Giovani pela direita, e no comando do ataque. E no comando do ataque, eu continuaria com o Guilherme Pissoli, pelo menos no momento, botaria o Pedrinho no banco para ser uma boa opção para o seu tempo, não venho se adaptando, não enxergo ele como esse ponto esquerda, não entendo como não foi utilizado ainda no meio campo, de frente para o gol, vendo a jogada de frente assim, podendo finalizar, podendo dar um brilho. Então, a minha escalação seria essa, rapaziada. Santos no gol, Kelvin Abel nas laterais, Pedro Henrique no casalte, aí Christian, Eric, ele é o Cittadini, Giovani, Fabinho, e também, Guilherme Pissoli, rapaziada, é isso, quero saber as caras são de vocês, deixem aqui nos comentários, deixem like, se inscrevam no canal, se inscrevam no grupo de membros, e amanhã, a gente vai estar aqui um dia inteiro para falar desse Atlético e Vasco, que seja a recuperação do Furacão, pelo amor de Deus.